Salve, 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 artista independente, tô aqui novamente, mais uma vez aí, segue no Drake's Music, que lá eu converso sobre técnica vocal, produção musical e afins, e se você quiser avançar de nível na música, os links estão na descrição, vamos aqui para mais uma do Ace Cry, tá, lembrando se você quiser contratar um react aqui no canal, o link tá na descrição, veja lá como funciona. Então, colapso Homem-Aranha através do Aranhaverso, o Ace, né, que eu já venho acompanhando aí o trabalho dele em lives, tá, então é muito legal o trabalho dele, tem evoluído bastante, tá, sempre trago uma dica ou outra, então ele tá evoluindo bastante, play. Lembrando que eu não fico passando pano pra artista geek novo, hein. Então, ele traz essa voz soprosa, né, brincando com o falsete ali, tanto tempo, muito bom. Uh, beat entrou como? Mas que droga, Mancha, o que você quer de mim, cara? A interpretação. Eu vou fazer pra você. Muito bom. Ó. Acelerando a métrica ali, né, tá, só fizendo. Né, então, essas, essas, tipo assim, aceleradas, né, no flow, e depois volta pro melódico mais lento, mais pra trás, é muito legal, porque traz uma dinâmica bem legal. Então, ele traz esse vibratinho, né, bem característico dele, rapidinho, né, que eu já também já palpitei sobre ele dar uma, é, uma diminuída em algumas frases, né, usar uma vez ou outra, tá, que é legal, é interessante de usar, mas não tanto. É muito legal essas partes faladas, interpretativas, né. Trazendo um pouquinho de falsos cordes. Legal, a interpretação. Eu gostei muito dessas partes meio faladas, ficaram bem legais. Esse beat tá bem diferente, cara. Essa parte é muito triste do filme, velho. Apesar. Caramba, velho, muito foda essa frase, velho. Né, traz referência aí, né, do primeiro Homem-Aranha. Bom mundo, eu posso fazer os dois. E outra coisa, tá, é, aqui já tem quatro meses atrás, eu já percebi nas últimas músicas que eu avaliei do Ace, que ele tá com uma dicção melhor, tá, então assim, tem que melhorar ainda mais a dicção, tá. Tem que melhorar, tá, tem que melhorar a dicção, tá. Lá no avanço vocal eu falo sobre dicção, eu passo um exercício bem, bem fácil de dicção, ó. Esse final... Nossa, eu quero muito ver, velho. Pode me chamar de gato, né. Nossa, velho. Muito bom, cara. Adorei as partes faladas, tá. Melhoraria, então, mais aí ainda a dicção, beleza, é esse? Um beijo, um abraço pra vocês. Falou, fui!